Fala aí pessoal, tudo beleza? Olha só, hoje eu vou mostrar um quadro do Homem de Ferro. Muita gente estava pedindo o quadro do Homem de Ferro. Eu fiz aqui usando um tipo de arte aqui meio diferente, né? Olha só. Então agora eu vou ensinar passo a passo como fazer esse quadro do Homem de Ferro. Mas antes, para quem não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você gostou, se você gostar, dê um like, por favor. Vamos para o vídeo. Então vamos lá. Olha, para fazer aquele desenho, vocês vão precisar de um desenho, né? Para fazer aquela pintura, vocês vão precisar de um desenho. Esse desenho aqui eu desenhei, mas vocês podem imprimir, não tem problema nenhum. E aí o que vocês vão fazer? Vamos fazer aquela técnica que eu já ensinei no outro vídeo, que vai aparecer no card aqui em cima. Então a técnica é, você pega o desenho pronto, passa o lápis atrás aqui, esfrega bastante o lápis, coloca o desenho em cima da tela da pintura, né? É bom você fixar aqui com algum tipo de fita adesiva. E depois você passa o lápis em cima dele de novo, de todas as linhas. E aí ele vai deixar uma cópia assim, como vocês estão vendo. Então agora eu já tenho as linhas principais, eu vou jogar primeiro a tinta na tela. E aí então eu vou precisar de tinta nas cores que eu for usar, no caso aqui vai ser o amarelo e o vermelho, que são as cores do Homem de Ferro. Eu também vou usar dois copinhos de água, para misturar um pouco da tinta com água, para ficar mais flexível, para conseguir mexer com ela mais. E para espalhar a tinta eu vou usar uma escova de dente. Mas cuidado, não usem a escova de dente de vocês, de verdade, tá? Use uma velha que você não usa mais. Se na hora que você for escovar o dente vai ficar todo sujo. Bom, e vocês também, depois para fazer as linhas pretas, você pode usar algum tipo de pincel, caneta preta, tá? Aqui eu estou usando, vou usar uma caneta daqui 0.5 e duas canetas pincéis, 1.0 e 2.0. Mas se você tiver uma só já é o suficiente, não precisa ter três não, tá? Aqui no caso eu vou usar só 1.0. E só, vamos começar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto